Bem, hoje é sexta-feira, dia 25 de janeiro, e a Griffin ganhou mais uma série por 2x0 na LCK. Tranquilo, a Griffin ganhando não é muito novidade, né? Mas a grande novidade é a build maluca pro Olaf, que o Tarzan, considerado por muitos, talvez o melhor jogador do mundo atualmente, fez com o Olaf. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Cara, já vai deixando o seu like nesse vídeo, que é muito importante, não custa nada. Então, senta o dedo nesse like aí, que você vai ajudar bastante, beleza? E, obviamente, se inscreva no canal, que você vai estar apoiando a gente a trazer cada vez mais conteúdos como este, hein? Então é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal e bora falar aí sobre a build maluca que o Tarzan fez no Olaf. Geralmente, quando a gente vê o Olaf sendo jogado no cenário competitivo, ele vai sempre ruxar ali aquele item da jungle, né? O famoso titã ardente. É o mais comum que a gente tem aí na maioria dos casos. Mas, digamos que o Tarzan resolveu inovar um pouquinho e ele ruxou a redenção. É isso mesmo, aquele item, sabe? Que a gente vê uns suportes fazendo assim. Então, ele ruxou a redenção. Ele fecha ali primeiro o sabre de batalha, compra a bota por causa da sua runa, né? Ele tá jogando de predador, ele precisa de ter bota o mais rápido possível, né? Senão, a runa é inválida, serve pra nada. E logo depois, ele já começa a ruxar a redenção. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse item, a redenção, e entender por que o Tarzan resolveu fazer isso no Olaf. Parece meio troll, né? Parece que ele, sei lá, tá metendo o louco, mas não. Algum sentido faz, pelo menos, a escolha do item. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre a redenção é que, como é um item de suporte, é um item que tem um custo-benefício muito bom, né? A gente sabe que suportes não conseguem tanto ouro quanto as outras roles. Então, geralmente, esses itens de suporte acabam que eles são mais baratos. É um item que custa 2.100 de gold, vai te garantir vida, regen de vida, regen de mana. É um item bem interessante, né? Uma das passivas da redenção é que ela aumenta curas e escudos em 10%. Ou seja, tá ligado aquele Olaf que ele tá quase morrendo, mas ele começa a curar pra caramba e você não entende nada? Beleza, essa cura vai tá 10% mais forte. Pode até parecer bobeira, né, cara? Só 10% não vai mudar em nada. Mas faz o Olaf curar bastante. Principalmente em algumas lutinhas ali no início do jogo, vai ser bem chato, né? Fora isso, a ativa do item também, que você cai aquele feixe de luz. Fora isso, na ativa do item a gente tem aquele feixe de luz que cai. Simplesmente tem aquela cura em área, fora o dano que também é causado em área, né? Nos inimigos ali. Essa cura, ela é ótima pra pequenas lutas de 2v2, 3v3, que é basicamente aquele tipo de luta que o Olaf vai querer encontrar no início do jogo. No caso do Tarzan, nessas duas partidas ele jogou muito voltado ali pra parte de cima do mapa. Então ele tava sempre ali entre o meio e a parte de cima. E sempre ele tinha essa pequena vantagem aí da redenção pra essas pequenas lutas de 2v2, 3v3, etc. Como eu havia citado. Se liga aí nessa luta aos 11 minutos, onde a redenção faz uma diferença total ali na luta também. Garantindo mais vida pro Sword. Fora o dano que acabou causando ali no Orgoth do Nuguri. Agora tem mais um detalhe muito importante que o Forlan acabou me contando que eu não tinha reparado. E o Chacarês também tuitou sobre isso. Basicamente é o seguinte. Você utiliza no Olaf o Predador. E quando você usa o Predador, já que você vai ter aquela árvore de dominação ali. Você utiliza a Caça Ardilosa. Que é aquela runa que fica lá embaixo, né? Nas últimas escolhas da dominação. Onde cada vez que você conseguir um abate, participar de um abate, você vai ganhar um stack. E cada stack você vai diminuir ainda mais o tempo de recarga de itens ativáveis. Como é o Predador, é um item ativável, né? Que é a sua bota que você ativa. E também a redenção. Quando você já tem os 5 stacks da Caça Ardilosa. A redenção vai ficar com 72 segundos de tempo de recarga. Isso é muito pouco, gente. Você vai conseguir usar a redenção praticamente de 1 em 1 minuto. Fora isso, você consegue utilizar a redenção em algumas lutas. Que estão acontecendo num local meio longe assim do mapa. E graças a isso ganhar algumas assistências. E as assistências aumentam os stacks da Caça Ardilosa. Ou seja, esse item tem um combinho legal ali por causa do Predador. E se você ver alguns jogos da Solo Kill do Challenge, já vai ver algumas pessoas testando, né? Esse caminho aí do item para o Olaf. Então, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like que é de extrema importância. Não bobeia, hein, cara? Já mete o dedo aí no like que você vai ajudar a gente a trazer mais conteúdos como este. E também se inscreva aqui no canal do Mais Esporte pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Comenta aí o que você achou dessa estratégia e se tem alguma estratégia também diferente que você gosta de fazer na Solo Kill. Quem sabe o próximo vídeo não pode ser eu falando sobre ela, hein? Comenta aí que eu quero saber. Lembrando, eu leio todos os comentários. Então não se esqueça de deixar o seu like. A Betway patrocina mais esportes. Você pode apostar através da Betway em jogos da LCK, do CBLOL, do Circuito Desafiante, em vários jogos, beleza? Então, se você tem mais 8 anos, quer lá apostar ou simplesmente ver se você manja mesmo de esportes. Então cola aí no link que tá na descrição aqui desse vídeo. Com esse link aí, o seu saldo vai ser dobrado, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço aí pra todo mundo e valeu! Ah, deixa o like, hein? Falou! E aí